Vamos, 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 vamos! A pontos corridos, todos os jogos têm a mesma importância, né? Três pontos, mas claro que a gente não foge disso. É um jogo especial por ser o Atlético Mineiro líder, a gente está a três pontos deles na classificação. A gente não pode deixar o Atlético distanciar e eles não querem deixar a gente encostar. Então vai ser um jogo muito bom, o Atlético vem jogando muito bem. Acho que a gente também, de uns cinco, seis jogos para cá, a gente também vem demonstrando um ótimo futebol. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo no sábado de duas grandes equipes. Vamos, 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 vamos!